Música Bem pessoal, eu vim até a Record TV em São Paulo para acompanhar os bastidores da estreia do novo reality Top Chef TV. Um bate-papo exclusivo com os apresentadores e os jurados, você só vai ver aqui. Música Bem pessoal do Mundo G, nós estamos na coletiva do reality Top Chef da Record TV. Eu sou ao lado do renomado chefe Emmanuel, chefe francês. Emmanuel, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência. A gente ouviu aqui na coletiva que você tem 42 anos de experiência. Conta para a gente sobre isso que você vai, digamos, trazer um pouquinho para a tela da televisão aberta brasileira agora. Bom, primeiro lugar, você falou francês, mas hoje eu sou muito mais brasileiro. Mesmo com esse sotaque que eu tenho, que tenho 32 anos no Brasil, tenho 42 anos de profissão. Bem, o que eu vou trazer para o G, eu vou trazer justamente essa experiência, esses 42 anos. Você pode imaginar, eu comecei em 77 a cozinhar, agosto de 77 a cozinhar, os meus primeiros passos na cozinha foram nesse ano. Eu administro hoje uma brigada de mais de 60 cozinheiros que trabalham comigo, entre pader, confeter, pizzaiolo, sushimen, tudo o que você pode imaginar, açougueiro, tudo o que você pode imaginar. Então, para mim, eu convive nesse hotel que eu construí desde a construção do hotel já faz mais 18 anos. Eu vou trazer meu dia a dia, num cenário de televisão, onde vai ter uma competição com o chefe, o líder com o chefe o dia inteiro. É isso, eu vou passar minha experiência, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não falei para ninguém. Eu estou aprendendo muito, porque hoje em dia não é só ali. Minhas experiências de TV tem um programa que está na segunda temporada no Food Network, que é da Discovery, que está ali, mas é uma experiência menor. E hoje com a televisão, fazendo televisão é gostoso. Eu posso dizer para ti que eu tenho uma coisa que está dentro. Todas as possibilidades que essa profissão de chefe de cozinha te proporcionam, eu já passei todos. Eu vou te explicar. Eu já trabalhei no navio, isso pode ser cozinhar no navio. Já trabalhei no navio, já trabalhei com a companhia aérea, a senhora de cadáver de companhia aérea. Já trabalhei em restaurantes, gastronómicos, restaurantes mais simples, bistrôs. Já trabalhei em hotel, já trabalhei em pousada, já tive tudo onde a cozinha está presente. Eu já supermercado, desenvolvi lindos produtos para supermercado, fiz as coisas ali. E tem um novo trabalho hoje que existe, o chefe de cozinha da televisão. Que é uma profissão que você é o chefe de cozinha, você é o chefe de cozinha para trabalhar no hotel, o chefe de cozinha para trabalhar no restaurante gastronômico, o chefe de cozinha para poder desenvolver produtos, trabalhar no resort, enfim, várias milhões. Hoje tem o chefe de cozinha que trabalha para a televisão. Eu posso me orgulhar de dizer uma coisa assim, porque eu já fiz todo esse espaço, todo esse espaço. E hoje, com 57 anos de idade, eu estou começando a fazer televisão. Eu falo, poxa da vida, que maravilha, entendeu? Eu estou completando esse círculo que eu não sou a profissão. Sou lá de baixo, né? Sou lá de baixo, que essa profissão te proporciona. É isso mesmo, então... É isso que eu vou trazer lá no programa. Essa experiência, com toda certeza, vai agregar muito, porque vai mostrar para quem está do lado de lá da tela assistindo, que você não só chegou aqui e está participando do programa. Vai mostrar desde lá de baixo, tem um histórico. Tem conteúdo, sem duvidar algum. Com toda certeza, o sucesso disso vai ser transmitido através da televisão e mostrar para aqueles que estão lá do outro lado que eles também podem chegar aonde você e tantos outros renomados chegaram, né? Eu espero, com certeza. Vai ser isso. Eu espero que vai ser isso. Eu já sei que vai ser assim. Vai ser bem legal. Bom, a gente continua aqui na coletiva do Top Chef, agora ao lado da Aileen. Aileen, conta para a gente aqui o pessoal que está nos assistindo agora, que não te conhece, a sua experiência com esse site de gastronomia, que fala sobre comida, todo um entendimento ali. Explica para a gente um pouquinho, para quem não te conhece ainda, porque eu acho difícil que alguém não te conheça, né? Ah, ainda não, mas daqui a pouco sim. Eu escrevo sobre gastronomia há quase 20 anos. Eu já fui editora de muitas revistas. Eu tenho um site que tem 10 anos, que é o Gastrolândia, que é o maior site de gastronomia e turismo gastronômico do Brasil. Gastronomia é minha paixão, então minha vida gira em torno disso. Eu já visitei 32 países para comer. Acho que a essa altura do campeonato já fui mais, uma média de uns 6 mil restaurantes. Entrevistei muitos chefes. Eu gosto muito de visitar a produção, então entender qual é o caminho que a alimento faz até chegar na minha mesa ou na mesa que está me servindo. Eu acho conhecimento a respeito de alimentação, de como a gente usa o mundo para produzir alimento essencial, entender o que os alimentos são para a gente, o que fazem na gente é essencial. E tudo isso culmina numa coisa, bons pratos. Eu gosto de boa comida. E é fascinante ver como a gastronomia é um elemento que une o mundo inteiro. Independente do lugar que você viva, você vai ter um prato favorito, você vai ter uma lembrança afetiva relacionada à comida. Alimentação, seja o ato de se alimentar em casa, ou seja, um ato mais gastronômico de ir a um restaurante, é a coisa mais fundamental, mais básica de todo ser humano. E isso, na mão de grandes chefes, é elevado ao status de arte comestível. E eu acho isso sensacional. Agora, com todo esse conhecimento, todas essas viagens que você tem, e essa bagagem, digamos assim, dentro da gastronomia, como é que você acha que você vai contribuir para a chegada aqui no programa, agora em TV aberta, para um novo público? Olha, a grande diferença entre eu e o Manuel e o Felipe é que eles são excelentes chefes, com histórias bem diferentes, mas que têm uma visão de dentro da cozinha. Eu tenho a visão do salão. Eu tenho a visão de quem recebe o prato e de quem avalia pratos como profissão. O fato de ter uma crítica no Top Chef é muito bacana, porque é uma visão diferente. E é uma visão diferente muito necessária, porque eu tenho a visão mais parecida com a de um consumidor, com a de um cliente de restaurante. E eles têm a visão de quem faz o prato, com todos os problemas e estresse, que tem uma cozinha profissional. Então, acho que a minha contribuição é ter uma opinião um pouco mais técnica, óbvio, porque é o meu trabalho, mas mais palpável do ponto de vista de quem gosta de comer. Porque, como eu não sou chefe, eu não tenho que me preocupar com o outro lado da cozinha. Tenho que preocupar com o que chega para mim, o que está no meu prato. E é com isso que eu me preocupo. Agora, não sendo uma chefe, você é uma, digamos, experimentadora de pratos, você é que pode se dizer que existe essa palavra. Uma crítica, né? Você se arrisca na cozinha? Você vai para a cozinha? Ou você só experimenta mesmo? Não, eu cozinho. Eu sei cozinhar, eu cozinho até bem, mas eu jamais pensei em ser cozinheira, porque o ritmo frenético e a pressão de uma cozinha profissional não é para mim. Mas eu cozinho. Eu cozinho quase todo dia. Quando eu não estou gravando, obviamente, eu gosto de cozinhar. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer de plantar. Eu tenho uma horta. Eu gosto de estar na terra. Como eu disse, minha vida inteira é pautada em comida, em gastronomia, seja tirando um rabanete da terra, seja preparando o macarrão do zero. E isso é muito gostoso, porque quando você só faz crítica, mas não tem noção da dificuldade que é fazer uma comida, a sua crítica pode ficar distanciada demais, sem levar em conta outros fatores. Eu não sou profissional de cozinha, mas eu tenho muita noção das dificuldades que é ser um profissional de cozinha. A gente conversou com a In, então, aqui na coletiva do Top Chef. Muito obrigado e sucesso a vocês. A coletiva do reality show Top Chef, aqui na Record TV. Eu sou ao lado desse chefe que é renomadíssimo na gastronomia brasileira. É o Felipe Bronze. 20 anos de carreira. O que você pode trazer de toda essa experiência para aqueles que vão te conhecer agora na TV aberta, Felipe? Eu acho que a gente vai mostrar para eles como pensa, como cria, como constrói, como os grandes cozinheiros constroem grandes pratos. Como é o processo criativo, o que tem por trás, como a vivência se reflete num bom prato. Eu estou trazendo isso para mim, estou trazendo a minha verdade para as pessoas e eu quero tirar a verdade desses 16 participantes para o pessoal que está em casa. Agora, o telespectador mais humilde, que está lá em casa, de repente ele vê todos esses pratos elaborados, que dica você daria, por exemplo, para que as pessoas que têm aquilo que têm em casa, de repente não têm aquilo que têm num restaurante mais renovado, que elas possam criar e fazer um prato que seja bem elaborado, um prato gostoso e que agrade a todo mundo. Mas o Top Chef não tem só comida com ingredientes sofisticados e caríssimos, não. Eles têm que se provar, eles têm que aprender a surfar a qualquer onda. Tem desde os alimentos mais básicos, tem provas com elatados, que é o que todo mundo tem em casa. Os grandes chefes têm que se virar de qualquer maneira. Então, a gente vai mostrar isso para as pessoas. Eu acho que as pessoas vão ter grandes ideias de grandes pratos, gastando muito pouco dinheiro em casa. Agora, uma dúvida minha, Felipe, um prato bem elaborado, ele precisa necessariamente ter produtos mais caros, produtos de marca? De jeito nenhum, imagina. Prato bem elaborado, bem feito, é respeitar o ingrediente e levar ele para o seu melhor momento, fazer ele brilhar. É muito melhor uma manjubinha, um peixinho que é baratinho na feira, fresquíssimo, do que um salmão velho, congelado, importado do Chile, que não está no seu melhor momento. Eu, como chefe, sempre optar por trabalhar com peixe fresco. Seja ele sardinha, manjubinha, merluza, ou um peixe, do que um peixe mais nobre, que pode estar lá, congelado, sentado ali na prateleira, triste, tirado do mar há não sei quanto tempo. Então, acho que é uma maneira de você pensar, assim, não existe essa história de gastronomia, tem que trabalhar com um produto caro, sofisticado, para ser maravilhosa. Acho que você tem que trabalhar com um produto bom. Então, assim, vai numa feira de pequenos produtores, vê o que eles têm ali, o que eles plantam, você vai descobrir coisas deliciosas com preço muito bom. A gente já te conhece da TV fechada, mas um novo público vai passar a te conhecer na TV aberta. Para você, essa estreia na Record TV, você está emocionado? Como é que é? É uma grande novidade para você? Vai ser algo contínuo já do que você já vem fazendo? É uma experiência nova? Não, sem dúvida nenhuma, vai ser uma experiência nova, mas eu não consigo mensurar ainda antes de acontecer. O que eu fiz foi gravar o programa com a mesma intensidade, com a mesma energia, com a minha verdade, que eu venho fazendo ao longo da minha carreira. Então, para mim, isso é uma continuidade, é uma evolução natural. O que vai acontecer depois, eu não sei dizer, mas agora o que eu digo é que eu continuo sendo a mesma pessoa, fazendo da mesma forma e na próxima temporada, muito mais conhecido ou não, eu vou fazer da mesma maneira. Se você continuar com essa simpatia, com toda essa desenvoltura, a gente tem certeza que na TV aberta será o mesmo sucesso que você tem na TV a cabo, com toda certeza. Tomara, eu estou torcendo muito por isso. O Top Chef vem aí para arrebentar. Eu estou ao lado da Keyla Gimenez, ela que é especialista em bastidores, televisão. A gente está aqui na coletiva do Top Chef na Record TV. Keyla, eu quero perguntar para você a sua expectativa sobre esse reality e o que você acha que ele pode acrescentar no que falta hoje na televisão em questão de inovação. Bom, eu sou suspeita para falar do formato porque eu gosto do formato americano e eu acho um dos melhores formatos que tem de reality show, de gastronomia, é o Top Chef porque ele é muito rápido. Eu acho que quem não conhece está pensando que é muito parecido com os outros realities que a gente vê como o Master Chef, mas quando você vai assistir você vai perceber que a dinâmica é outra e, assim, parece que em um episódio aconteceu tanta coisa que você fala nossa, tudo isso num episódio só é muita coisa mesmo. Também sou fã do Felipe, fã do Emanuel que adora os dois. Acho que o programa ganhou muito trazendo esses dois nomes. Trouxe, assim, um know-how, sabe? Você confia que ali realmente tem gente que entende de gastronomia. Os candidatos são maravilhosos pelo que eu estava vendo, são currículos maravilhosos. A gente que trabalhou em Paris, a gente que trabalhou no Qatar, sabe? Só em hotéis maravilhosos, restaurantes. Então, assim, são profissionais de verdade. O programa tem tudo para emplacar mesmo e tem uma coisa que eu acho interessante. Eu não gosto de ver programas de gastronomia que os candidatos sabem menos do que eu. Eu acho que eles têm que saber mais do que eu para eu realmente aprender alguma coisa. Quando o cara não sabe menos do que eu, me cansa. E esse programa todo mundo sabe muito mais do que eu, do que você, do que todo mundo, porque o pessoal manja de verdade. Então, acho que vai ser um grande programa. Agora, na televisão brasileira muitos se reclamam da questão da falta de criatividade, né? Com a vinda dos reality shows, como é que você vê que isso pode mudar assim, a cara, o formato daquela televisão ultrapassada que a gente já tem o costume de assistir no dia a dia? Eu acho que até os realities a gente dá uma cansada, né? Porque, assim, o que acontece, quando um reality dá certo, a emissora vai lá e faz mais um, mais uma edição, mais uma edição, mais uma temporada, mais uma temporada, e aí essa criatividade vai embora, porque a gente também não aguenta mais aquele mesmo formato, mesmo que seja um formato internacional, dá uma cansada. Eu gosto disso, eu gosto quando vem um formato novo, como esse, que a gente não tinha na TV brasileira, ou, ah, não, é um programa de gastronomia, tem um monte, não é o mesmo programa. Então, eu gosto quando vem coisa nova. Gosto mais do que quando vem uma nova temporada de outra atração, entendeu? Uma atração que a gente já conhece, eu prefiro um programa novo, porque, para mim, é melhor como telespectadora, eu gosto mais. Agora, por exemplo, se um formato, vamos citar aqui a Fazenda, da Record, é um formato que é sucesso, se ele mantém esse sucesso por algumas temporadas, como é que você vê isso na questão de que ele não tenha um desgaste ali por ter muitas temporadas sequencialmente no ar? O segredo é esse, que você falou, de sequência. Eu acho que tem que ser respeitado um tempo para você sentir saudade do programa. Eu acho que emendar um programa no outro me deixa um pouco cansada. Eu canso, porque eu sei assim, vai acabar um, daqui 20 dias começa outro. Não, eu tenho que esperar pelo programa, sabe? Eu tenho lá três meses de formato, de reality, passa assim, aí, um ano, o formato volta de novo e eu estou querendo ver ele outra vez. Se você fizer sequencialmente, você mata o programa. A gente conversou com a Keila Gimenez, ela que é especialista no mundo de televisão. Muito obrigado, viu? Nada, nada. Obrigada a vocês. Obrigada a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma matéria. Eu sou o Anderson Silva e nós temos um encontro marcado no próximo programa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma